A FUNAI hoje é um organismo anti-indígena, significa dizer, ela hoje desempenha um papel que é o contrário do que a fez nascer? Certamente, e eu diria mais, a FUNAI, ela até nasce com equívocos, ela nasce ainda na ditadura, na década de 70, teve uma parte dela ainda muito comprometida com grandes proprietários, desterritorialização de povos indígenas, mas depois de 88, nós tivemos na sequência, desde pós-1988, presidentes absolutamente comprometidos com a FUNAI, presidentes e presidentas, uma equipe técnica que foi se formando, enfim, como é o caso de Bruno, gente nova entrando na FUNAI com esse espírito combativo, e recentemente houve uma publicação do Inesc e da INA sobre exatamente a fundação anti-indígena, e eu tive a felicidade de fazer o prefácio dessa obra, então tive que ler essa obra, e é assim uma devastação institucional, toda a FUNAI, ela foi organizada no governo Bolsonaro para impedir quaisquer direitos indígenas, a gente não está falando só de demarcação de terras indígenas, a gente está falando no direito de desistir, a FUNAI, na atualidade, ela não admite que haja um dos princípios básicos de uma sociedade plural, que é a autoatribuição da identidade indígena, precisou o Supremo revogar um ato normativo do atual presidente, ele desorganizou administrativamente a FUNAI, tanto a FUNAI central, quanto as superintendências regionais da FUNAI, botando ali gente sem nenhuma capacidade técnica, a FUNAI está hoje em dia com os cargos de chefia praticamente ocupados por policiais, por militares, por gente sem conhecimento de causa, houve desfinanciamento, baixa execução orçamentária, enfim, a desidratação de grupos de trabalho, uma devastação, ela hoje em dia está estruturada para negar direitos indígenas, para não admitir que haja um centímetro de terra declarada, que é o propósito do governo Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto